Tem várias músicas, tô com o Daniel de Alva, né? Ah, era. Nesse estilo, loucura, né? Aham. E ele só faz naquela época, depois ele... Não, agora é só... É. E aí eu lembro que ficou, tipo assim, entre os 5 e os 6, né? Como assim entre os 5 e os 6? Porque ele juntava, sabe? Aí lançava, tipo, só uma música ou duas e regravava as outras. Como até hoje, né? Acontece isso. Aí a gente gravou e... O Maceió. Ao vivo em Maceió. O Maceió foi. Mas ali realmente é o áudio captado mesmo, ao vivão? Ou vocês fizeram algumas mudanças no estúdio? Eu fiz, fez. Ele sempre teve esse carinho. Perfeccionista, né? É, sempre teve essa coisa. Não se iludam, gente. Não existe CD e DVD 100% ao vivo. Não existe. Não existe, pelo amor de Deus. Você acha que a DVD ao vivo não é nada. As imagens podem ser ao vivo, mas a voz... É conserto, é gravado. Ele tenta afinar, às vezes, uma coisa do outro, mas às vezes não rola. Tem que regravar aqui, que ficou feio. Ficou sujo o áudio. E dava muito trabalho para ele, porque... Tipo, aí um... E a Malba ainda voltou ainda, porque teve uma ameaça minha de sair. E aí ele tinha que consertar, né? E na época eu não estava na banda e ele... Eu lembro que a Malba teve que consertar. E aí as minhas falas para ela fazer ficavam difíceis, né? Difícil. Ela consertava a música que tu mesma já cantava. Isso. Até a fala. Até a fala. Como se fosse a Jennifer. É. Macho. Vocês sabiam disso, cara? Eu não... Não sabe não. A coisa é o cantor mesmo consertar, mas outro cantor... Outro cantor. Nossa, meu Deus do céu. E por que você não consertava? Tinha que ser ela. Porque eu já não estava... Ou eu não estava mais... Ou eu estava ameaçando isso aí. Tipo, quando a Malba também saiu, a nossa eterna Paulinha consertou coisas dela. Como amor de... Essa música... É se eu sempre achei que tinha sido a Paulinha. Não, a Malba gravou essa música. Essa é a Malba. Gravou. Como é que passa, né? A voz engana. A gente pensa que é um e a outra, né? E a Paulinha tem uma voz tão diferente, mas naquela época enganava. Naquela época, entendeu? E esse povo de estúdio aí, meu amor? Eles afinam a voz do cantor. Imagine. Jennifer, você então... No volume 5, ao vivo, a Malba consertou as coisas tuas. No 6, meu amor, minha paixão foi tu. Gravou, não foi? Gosto de você. Gosto de... Malba gravou também. Mas não é tu? É aquela voz? É assim. Ele levava... Eu sei que eu achei que era tu. Não, porque assim, a banda tava na estrada. E ele queria adiantar. Então, ele já pegava a cantora e levava pro estúdio. Entendeu? Tipo, uma Malba, Marilda, Marilda Silva. E tá aquela moça não foi que tu gravou? Não, foi a Malba. Caraca, mas voz é bem parecida, cara. Mas eu cantava ao vivo. E aí, depois, ele pegava a voz. E no próximo, ele misturava, entendeu? Tá, vamos falar que... Vamos botar lenha na fogueira. Não. Mas agora, sério, uma curiosidade. Vocês não ficavam meio doidos com isso aí? Não ficavam com ansiedade? Tipo, meu Deus, se eu não estiver lá, fulano vai gravar por mim. Ai, não, eu quero botar voz. Não, fulano. Você acredita? Tinha isso? Que eu tinha, a Paulinha, a nossa eterna Paulinha, sofria muito com isso. Como assim? Porque ela queria música. Ela queria participar de tudo, entendeu? Uhum. Eu já não tinha essa ambição. Eu queria chegar no show. Eu achava que minha parte era aquela, chegar no show. Sabe? Você se ligava não ao vivo? Não tava muito preocupada com o CD, não? É, meu negócio era ao vivo. Não ligava, não. Uhum. Eu, como ele falava, eu coloco lá a música e coloco os cantores pra gravar. O melhor vai ficar. Por isso que eu super entendi quando a Silvone entrou, né, a necessidade de ter um cantor que cantasse alto pra acompanhar o Daniel. Porque eu já não tava mais, já tava com calo, um nódulo. Sério? Era. Tão novinha, cara. Era o ritmo de show? Ritmo de show. Você não cuidava de fonoaudióloga, essas coisas? Não quer nada, meu amor. Bebia? Também. Quando a banda parava, todo mundo ia pras suas casas. Eu não tinha família, pra ir e tudo. Eu digo, vou encher o caneco. Encher o caneco. Mas aí você já não morava mais com o Gilton nessa época, né? Não, não. Morou o quê? Um ano com ele? Por aí? Uns dois anos. Foi tempo pra caramba, cara. Uns dois anos. Ei, vocês se aturaram bastante. Então, hein? Dois anos, cara. É, porque depois, no primeiro ano, eu fiquei na casa dele. Aí depois ele fez um quarto atrás. Uns dois quartos. Eu lembro que eram dois. Sim. E aí os dançarinos que chegavam de Fortaleza, do Rio Grande do Norte, aí o Rui, ele ficava de um lado e a gente ficava do outro. Carla Lins, eu, Paulinha, ficamos, né? Aí depois fomos procurando um lugar fora. Que massa. Você, então, você não tinha família, você veio. E você tá até hoje em Sergipe. Não, agora você tá na Bahia. Tô na Bahia. Mas a tua família foi pra Bahia ou tu segue nessa... Aí eu peguei minha mãezinha pra morar comigo quando eu saí da calcinha. Ah, a história que você falou que foi cuidar da sua mãe, né? Foi cuidar da mamãe. Porque, por ser longe, eu até entendi a ele. Quem morava aqui, né? Quem morava no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, dava tempo, né? Sim. De ir em casa, voltar. Ficar um dia, né? Durante a semana, dois, e voltar pro show do final de semana. Mas pra mim, não. Porque pra fazer uma viagem longa, chegar no Acre, né? E ter que voltar, ele não liberava. Ele não me liberava. E aquilo foi me estressando, foi, entendeu? Me deixando... Por mais que tivesse várias cantoras, ele queria que tivesse todo mundo. Todo mundo. É, pressão. Porque era a cara da banda, né? Você passou por quanto tempo você viu a sua família nessa história? Ah, olha... Já do ano que eu saí, que eu fiquei em Paulo Afonso, e do tempo que eu fiquei na calcinha preta, contou aí uns nove anos, que eu fiquei longe. Agora, a banda ia fazer show lá em Rondônia, tipo... Teve uma vez que ela foi, aí eu peguei um quarto pra minha mãe, pro meu irmão. Pelo menos, então, você não foi esses nove anos ininterruptos? Não, não. Foram sete. Sete. De vez em quando você tinha esse espaço que você conseguia ver. Depois de sete anos mesmo que eu... Entendi. Seguindo na calcinha. Muita gente fala, tava vendo aqui até aqui nos comentários, que você era injustiçada na calcinha preta. De onde que vem esse comentário? Que as pessoas falam que você foi injustiçada. Por que que falam isso? Eu acho que é devido isso aí, essa coisa de não ter deixado muita música na minha voz. A Paulinha não tinha esse mesmo problema que você tinha? É, mas, tipo assim, a Paulinha foi ficar forte na calcinha quando eu saí. Porque ela foi fazer o papel da sensualidade, que ela não fazia antes. Ela era cantora romântica, né? Eu só cantava as músicas românticas. Então a sensualidade ele jogava mais pra cima de mim. Entendeu? Negócio de gemidinho. As Mulheres Perdidas, que eu gravei com o Neto, com o Regi, né? As Mulheres Perdidas. Que essa daí é da calcinha. Depois dessa... Através dessa música que nasceu a banda. Nasceu a banda. É o interessante que quando você fala de sensualidade, né? A Paulinha sempre fez com o Neto, né? Mas você não. Você fez tanto com o Neto como com o Daniel, né? Eu fazia com os dançarinos. Eu fazia com todo mundo. Eu digo assim, de música. Tem várias músicas. Estou com o Daniel de Alves, né? Ah, era. Nesse estilo. Loucura, né? Aham. E ele só fazia naquela época. Depois ele... Não, agora é só... É. Ficou só no romântico. E eu gostava pra caramba dele cantando essas músicas também. Uhum. Era legal. Era um negócio diferente, né? É. É. A gente cantava uma música de outras bandas como A Movera Erqueleto, que era do Caviar, essa música. Sim. Era muito engraçado ver o Daniel dançando, velho. Eu digo, pelo amor de Deus. O Gito não gostava. O Gito não gostava. Rapaz, pare de dançar. E ele queria acompanhar os dançarinos, ó. É, meu irmão, Daniel dançava. Pode, velho. Um casacão. Não rola, não. Era horrível, cara. Nossa. O Gito não gostava. O Gito não gostava. Legenda por Sônia Ruberti